Pronto, vamos tentar gravar a nossa aula de hoje, tá bom? Infelizmente nós não conseguimos fazer a nossa transmissão online, né, ao vivo, mas nós não vamos deixar de estudar o nosso conteúdo de hoje, tá bom, sexto ano? Então hoje nós vamos ver aqui a atmosfera e suas dinâmicas, ok? Trata-se do quê? Nós vamos falar a respeito de todas as influências atmosféricas que nós recebemos aqui no nosso planeta mediante essa composição gasosa, né, que a atmosfera ela tem. Então nós estamos aqui no capítulo 9, página 2, né, do nosso livro, e a gente vai enxergar aqui nesse momento que nós vamos falar sobre a atmosfera e as suas dinâmicas. Aí na página 2 é possível você ver uma imagem que parece com uma floresta, não é verdade? Pois é, me diz uma coisa, o que será que acontece nesse ambiente, que fenômeno atmosférico será que acontece nesse ambiente, para ter uma relação com essa paisagem? O que será que acontece? Que forte relação é essa que a atmosfera cria em determinados ambientes para que características climáticas predominem em uma região e na outra não? Você consegue imaginar que condições atmosféricas são essas? Pois é, o que pode interferir sobre uma vegetação? O nível de chuvas, a temperatura e tantos outros fatores. Então tudo isso a gente vai tratar como uma investigação nesse capítulo, tá bom? Então a gente precisa perceber que a Terra vem passando por um processo de evolução e que durante o seu desenvolvimento, essas camadas de gases aí que revestem a nossa Terra sofrerão alterações e uma dinâmica atual que ela possui. Então cada camada da atmosfera é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Por que isso? Porque os fenômenos atmosféricos vão interferir diretamente no cotidiano do ser humano. Por isso que os cientistas em todo o mundo tentam compreender os fenômenos da atmosfera e a sua composição. Então a gente vai seguir nessa mesma linha de raciocínio. Aqui a gente vai ver um infográfico que mostra as camadas da atmosfera. Pessoal, a atmosfera ela é composta de vários gases, tá? E esses gases circulam em todo momento aqui na atmosfera, no planeta. E a gente precisa observar que esses gases fazem parte de vários ciclos naturais. Nós vamos estudar esses ciclos ao longo deste ano, ok? Primeiro de tudo vamos ver a composição da atmosfera. A atmosfera, ela tem na sua composição 21% de oxigênio. Você pensou que era mais? Pois é, 21% de oxigênio. Em contrapartida a gente tem 78% de nitrogênio. Olha que interessante. Oxigênio 21%, nitrogênio 78%. Nós temos 0,9% de argônio, que é um outro tipo de gás, e 0,1% de vapor de água, gases como hélio, neônio, hidrogênio e outros. Tá certo? Então essa é a composição. Tia, mas eu pensava que a maioria, pelo menos a maior parte da composição de gases da atmosfera seria de oxigênio. Pois é, mas a grande maioria é de nitrogênio. E aqui na página 4, a gente tem uma curiosidade, um detalhe para a gente levar em consideração. A temperatura média da Terra hoje é aproximadamente 15 graus. Tá? Se não tivéssemos a atmosfera terrestre, essa temperatura cairia para 15 graus negativos. Ui, já deu frio, né? Então com base nessa afirmação, a gente pode chegar a um consenso. Que consenso seria esse? A gente consegue perceber que a atmosfera terrestre, ela vai ter características que vão variar conforme a sua distância em relação à superfície da Terra. É. Por exemplo, eu posso chegar a uma conclusão que quanto mais alto, né? Quanto maior, quanto mais alto chegamos, né? Por exemplo, eu vou escalar uma montanha. Quanto mais alto eu atingir aquela montanha, mais frio vai ser. E quanto mais baixo eu estiver, quanto mais próximo, né? Ao nível do solo eu estiver, mais quente vai ser. Mas por que isso? Nós vamos ver já já sobre isso. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que nós vamos estudar as camadas da atmosfera como se elas realmente fossem um bolo com várias camadas. Você já comeu aquele bolo delicioso, tem uma camada de bolo, depois uma camada de recheio, e depois outra camada de bolo, depois outra camada de recheio, depois outra camada de bolo, depois uma cobertura? Vamos observar a atmosfera em camadas como se ela fosse um bolo, bem recheado. Topa? Então vem comigo. Olha só esse infográfico que legal. A gente tem o planeta Terra e as várias e diversas camadas da atmosfera, ilustradas por diversas cores aqui nessa imagem. Quais são essas camadas? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. E agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma para a gente conhecer melhor. Aqui nesse outro infográfico vocês conseguem perceber que as camadas mais próximas da Terra é onde a gente pode ter ali, por exemplo, o avião voando, até o balão ele consegue chegar mais alto do que o avião. E na última camada lá em cima a gente tem os satélites. O que será que o nosso livro está dizendo sobre isso? Observe aqui, a gente vai ter as camadas da atmosfera divididas nesse infográfico da página 4. Acompanhe aí. A troposfera. A troposfera é essa camada da superfície terrestre que ela tem até no máximo 16 quilômetros de altitude. Ela varia entre 8 e 16 quilômetros de altitude. Essa camada representa aí 75% da massa total da atmosfera terrestre. É nela que acontecem os fenômenos meteorológicos. Aqueles mais conhecidos com a formação das nuvens, a formação das chuvas. A gente também consegue ver aqui o deslocamento de ar, o vento. Então é nessa região aqui mais próximo de nós. Tá certo? A camada subsequente é da estratosfera. Ela fica acima da troposfera. Ela pode atingir até 50 quilômetros de altitude. Nessa camada está o que? Está o ozônio. É aquela camada gasosa, né? Que ela é capaz de absorver a radiação ultravioleta, né? E proteger a gente contra esses raios do sol. Então a estratosfera, ela vai influenciar na troposfera. Por quê? Porque ela está por cima. Então ela consegue ali influenciar o tempo atmosférico e o clima do planeta. Ok? Acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera. Ela pode atingir entre 50 e 80 quilômetros de altitude. Aqui, você já percebe que existe uma diferença muito grande na temperatura. Porque aqui a temperatura pode chegar até 90 graus negativos. E aqui ela vai exercer pouca influência sobre o clima da Terra. Porque o ar já é bastante rarefeito. O que é o ar rarefeito? É o ar que tem baixa concentração de oxigênio. Ou seja, dificulta bastante a respiração. Já acima, na termosfera, que ela pode ficar de 80 quilômetros até 500 quilômetros de altitude. A temperatura aqui já não é tão baixa. Já é muito mais alta. Pode atingir mil graus. Ou seja, aqui acontece o fenômeno chamado aurora boreal. E várias combustões de meteoritos quando eles entram na atmosfera terrestre. Eles pegam fogo. Sério? E naquela última camada, que a gente chama de exosfera, a gente pode dizer que ela pode atingir até 750 quilômetros de altitude. E é nela que os satélites ficam orbitando a Terra. Satélites que vão trazer pra gente aí as transmissões de rádio, de internet, de TV e tantas mais. Certo? Até aqui, belezinha? Ok. Então, vamos continuar. A gente tem agora na página 5 um questionário pra vocês fazerem. Vamos fazer todos juntos. Tá bom? Com base na ilustração das camadas da atmosfera que a gente acabou de ver na página 4. O que a gente pode dizer? Em qual camada as pessoas vivem? Você sabe qual é a camada em que as pessoas estão? Será que elas estão na troposfera, na estratosfera, na mesosfera, na termosfera ou na exosfera? As pessoas estão, sabem qual camada? Sei que você sabe, você deve ter adivinhado aí. Se a gente estivesse em live, eu já diria pra você se estava certo ou errado. Mas agora, a gente tem que se acompanhar, tá certo? A camada em que as pessoas vivem é a troposfera. Essa camada, né, que é a mais próxima ao chão, certo? Essa é a camada que vai ter aqui entre 8 e 16 km de altitude e ela vai ter aqui 75% da massa total da atmosfera terrestre. A pergunta 2 diz assim, a massa atmosférica está distribuída de forma igual nas camadas da atmosfera? Sim ou não? Por quê? Eu acho que não, porque eu acabei de dizer pra vocês que a troposfera, ela está aqui ocupando 75% da massa total. Então, não. 75% do ar concentrado na troposfera é onde ocorrem os fenômenos climáticos da Terra. Então, a grande maioria, a grande parte da atmosfera está concentrado na troposfera. Agora, me diga uma coisa, em qual das camadas atmosféricas está concentrado o ozônio? Você se lembra? E qual é a função desse gás na manutenção da vida na Terra? A gente acabou de falar, né? Nessas camadas aqui, o ozônio, ele vai servir pra quê? Olha aqui a resposta, ó. O ozônio, ele absorve a radiação ultravioleta do Sol e protege os seres vivos contra esses efeitos nocivos. E o gás ozônio está na estratosfera, certo? Então, você tem aí as respostas. Registre aí na página 5 do seu livro. Agora, falando sobre tempo atmosférico e clima. Como está o tempo agora no lugar onde você vive? Aqui em tabuleiro, está chovendo? O céu está limpo? O ar está frio? O ar está quente? Está ventando? O que está acontecendo nesse momento? A temperatura, ela está descendo? Ela está subindo? Ou ela está estável? Para você responder essas questões, você tem que observar as condições de tempo aqui no lugar onde você está. Então, o tempo atmosférico, ele vai se referir ao que acontece na atmosfera. Com as variações de calor, umidade, vento, chuva. Então, quando a gente fala de tempo atmosférico, a gente está considerando o estado momentâneo do ar aqui onde nós estamos, certo? Então, esse fenômeno, ele pode mudar. O tempo pode esfriar, pode começar a chover, o clima pode ter uma temperatura mais elevada, menos elevada. Dependendo da região aonde nós estivermos, esse estado pode mudar bastante durante todo o dia. Não é simplesmente em momentos, mas durante todo o dia ele pode oscilar. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, a gente acordava, aquele frio, aquelas fumacinhas. Aí, ia chegando mais perto do meio-dia, já aquele calorão. E quando ia chegando pertinho da noite, eu começava a esfriar de novo. Era uma mudança de tempo muito constante. E aqui, a gente tem um diálogo na página 5. Olha só o diálogo. Oi, Clara, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem e você? Tudo, conversei com os meus pais, eles disseram que posso passar as férias de julho aí com vocês em Manaus. Legal, vamos adorar. Você viu que tipo de roupa eu devo levar? Porque aqui em Campo Lago faz muito frio em julho. E aí? Você acha que em Manaus vai fazer frio? Manaus, região norte do país, faz um calorão, não é não? E olha aqui na outra mensagem. Ah, tranquilo, traga apenas roupas de calor. Aqui em Manaus praticamente não faz frio em época nenhuma. Nossa, que legal. Parece aqui, né, onde a gente mora, não faz frio nunca. Por quê? Estamos muito próximos da linha do Equador. Aí ele diz, vou nessa, primo, tem prova de geografia amanhã. Amanhã nos falamos. Ah, não vejo a hora das férias chegar. Falar de férias agora, né? Nossas férias acabaram, ô, agora. Você reparou? A Clara, ela tá morando ali, né, num lugar e o Luiz tá morando em outro lugar. E o clima dos dois lugares são diferentes. Um lugar faz muito frio e o outro lugar faz muito calor. Isso é muito normal acontecer, certo? Então, na conversa entre o Luiz e a Clara, a gente consegue ver a diferença climática entre os municípios de Manaus e de Campo Largo, né? Manaus é a capital do Amazonas, localizado então na região norte, como eu já falei pra vocês. Temperaturas muito altas ao longo do ano, sempre elevadas, né? Devido ali, a proximidade ali com a linha do Equador. Nós já sabemos que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. E quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Então, por que que existem essas diferenças climáticas de um lugar pro outro? E uma coisa mais importante, hein? Qual é a diferença entre tempo e clima? Que diferença faz? Vamos estudar isso bem a fundo. Então, num período do dia, o tempo ele pode variar em diferentes lugares, tá? Isso depende tudo da superfície terrestre. Quanto mais alto, o lugar mais frio. Quanto mais baixo, o lugar mais quente. Então, é o dia. Pode amanhecer ensolarado, como eu disse pra vocês que acontecia em São Paulo. Depois do tempo fechar, caiu uma chuva, um vendaval. Tudo isso muda de acordo com as condições do tempo atmosférico, que são muito variáveis. Então, pra determinar o clima, são considerados os estados do tempo atmosférico durante o período de várias observações. Pelo menos 30 anos de observações foram registradas. E após esses 30 anos de observações, comparações são realizadas com esses registros. E os cientistas começam a classificar o tipo climático de um lugar. Por quê? Porque durante aquele período, as ações dos elementos que constituem e comportam de maneira relativamente constante, apresentam os mesmos fatores em determinadas épocas do ano. Por isso que no inverno, sempre vai ser um pouco mais frio, vai ter um clima mais chuvoso, e no calor vai ser aquele abafado. Então, durante 30 anos de estudo, o comportamento médio, uma média, uma estimativa, é analisada. E assim a gente pode analisar e determinar o tempo atmosférico de um lugar. Então, imagine vocês que antes mesmo de vocês nascerem, cientistas já estavam pesquisando as condições climáticas do tempo de um lugar para o outro. Pois é. Então, o tempo, ele vai ser então esse comportamento que vai acontecer com a mudança do clima. Então, a gente consegue perceber isso. Para entender melhor as classificações climáticas, a gente vai retomar então essas cidades que foram faladas aqui no diálogo passado aí da página 5. Vamos pensar aqui em Manaus, com temperaturas bem elevadas, quente todo ano, e vamos pensar em Campo Largo nos meses de inverno, que julho mostra as temperaturas mais baixas. Com essas características atmosféricas que a gente pode ver, a gente pode entender que elas se repetem todos os anos. Chega o mês de julho, em Campo Largo é muito frio. Chega o mês de julho, em Manaus não é frio. Então, ao longo de muitos anos de estudo, chega-se às constatações. Vamos constatar que Manaus é quente e que Campo Largo é um pouco mais frio. Então, essas diferenças vão acontecer devido a alguns fatores que vão influenciar esses elementos atmosféricos que a gente vai estudar. Então, o tempo, o estado de tempo de um lugar é relacionado aos movimentos das massas de ar. É, o ar, ele está em constante movimento. Então, esse movimento, ele pode ser alterado a qualquer momento, né? Mas, a sucessão de variações de tempo demora um período mais longo, né? Então, esse conjunto de anos de estudo foi feito para definir o clima de um lugar ou de uma região. E, geralmente, essas variações, elas são marcadas pelas estações do ano. Então, é muito comum você ver no verão, né? Um clima mais quente, mais seco. E você vê no inverno um clima mais frio e mais úmido. É muito comum você ver isso, principalmente nas regiões sulistas aqui do nosso país. Isso não vai acontecer aqui onde nós estamos. A gente não vai ver as quatro estações do ano bem definidas. Porque nós estamos localizados numa região muito próxima ali à linha do Equador. Então, a gente compreende duas estações do ano, mas elas são quatro, tá? Temos primavera, verão, outono e inverno, como em todos os lugares do mundo. Mas, não sentimos essas diferenças pela localização geográfica em que nós estamos. Aqui, nós sentimos calor quente fumegante e uma chuvinha de vez em quando em quatro, cinco meses do ano, né? É assim que a gente sente aqui, porque a gente está na Caatinga. Mas, quais são os elementos do clima, né? Na Terra, os diferentes climas apresentam características diferentes, próprias, que são resultados de combinações de vários elementos da atmosfera. Temperatura, umidade, precipitação, né? Que é a chuva, pressão atmosférica, o movimento do ar, que são os ventos. Tudo isso, se você fizer ali uma receitinha, né? Ela vai dar ali um resultado diferente. Então, aqui na página, se não me engano, aqui é a página 7. É a 7, é a 8, aqui já é a 8. A página 8, ela vai mostrar que a temperatura, né? A temperatura atmosférica, ela se refere à intensidade de calor que existe no ar. Pode ser medida com termômetro, por exemplo. Em alguns países, ela é indicada como Celsius. O que é Celsius? É o C maiúsculo e essa bolinha que significa graus. Então, a gente lê graus Celsius, tá certo? Essa escala que é medida em Celsius, que nós também utilizamos aqui no Brasil, ela varia de 0 graus centígrados a 100 graus centígrados. Ou seja, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Então, o termômetro mais utilizado aqui é esse mais ou menos que você tá vendo aí na página 8. Ele vai registrar os valores máximos e mínimos da temperatura do ar. Quando você tá assistindo o telejornal que sua mãe tá com você lá, aí você vai ver a moça do tempo, né? Aqui no Senhora, a temperatura máxima é de 38 graus. Você pode colocar a panela pra esquentar no quintal da sua casa, né? Aqui na região sul, a temperatura é de 5 graus. Que temperatura que muda desse jeito, né? A gente diz que o termômetro, ele é um termômetro de máxima e de mínima, porque ele vai registrar a temperatura máxima e a temperatura mínima dos locais, né? Dos territórios. Então, a temperatura média de um determinado lugar, ela é medida a partir dos índices da temperatura máxima e mínima. Então, a gente faz ali um cálculo pra determinar a média. É como a sua nota, né? Você tem aí uma nota de uma matéria, aí você tem a nota qualitativa, aí você tem a primeira atividade especial e você tem o trabalho. Soma-se tudo e divide-se por 3. Aí a gente tem a nota média. A mesma coisa a gente tem na temperatura. A gente pode ter aí a média do maior índice, né? Do calor e da baixa, né? Da temperatura mais baixa, e a gente tem ali a partir de alguns cálculos a temperatura média daquele lugar. Como é que a gente faz isso? A gente soma dois índices, né? E acaba dividindo por 2. Então, a gente soma o índice da temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, soma o resultado e divide por 2, tá? Então, esse é o resultado da temperatura média. Aqui, onde a gente mora, no nosso Ceará, a temperatura média é de mais ou menos 30, 32 graus. É a temperatura média que a gente tem, porque elas sempre são muito elevadas, né? A gente tem pouquíssimas temperaturas baixas aqui no nosso Ceará. Então, a principal fonte de calor da Terra é a radiação que o Sol emite. Parte dos raios solares atravessa a atmosfera, atinge a superfície terrestre e reflete a radiação solar. E isso funciona como uma fonte de emissão de calor para a atmosfera. Porque se não tivesse emissão de calor, a gente morreria todos congelados. Então, essa dinâmica é um dos fatores responsáveis pela variação da temperatura na Terra. Aí eu botei o solzinho dos teletubbies para vocês se divertirem aqui, tá bom? Mas olha aqui o processo como funciona. Então, a gente tem aqui no alto a radiação solar a 100%, tá bom? Essa radiação, ela vem em direção à Terra, ela ultrapassa as camadas atmosféricas, certo? Mas a gente sabe que 6% dessa radiação é refletida de volta, né? Para a atmosfera, para fora, né? Do espaço, ela é espalhada no espaço sideral. 19% dessa radiação é absorvida pela atmosfera e pelas nuvens, tá? 4% dessa radiação é refletida para a superfície dos continentes e oceanos. 51% da radiação solar é absorvida pela superfície dos continentes e oceanos. Por isso que a gente disse que os oceanos são reguladores térmicos, porque eles absorvem calor, tá? Por isso que quando a gente vai, por exemplo, tomar banho de mar à noite, a água tá quente, porque ela reteve o calor ali. 20% da radiação é refletida de volta pelas nuvens e 30% da radiação é perdida para o espaço. Então, a gente percebe que a radiação solar, a grande maioria dela é absorvida aqui pela situação terrestre e parte dela é dissipada, né? Para o espaço. Você já notou, então, que a temperatura, ela durante o dia, né? Ela é um pouco mais elevada do que a noite? Aí você vai falar, lógico, professora, de dia o sol tá pegando fogo e à noite o sol não tá pegando fogo. Você vai me dizer isso. Mas isso acontece justamente por quê? Porque como o sol, ele está aparente, a terra está absorvendo, né? Essa radiação tá absorvendo esse calor. Por isso que é mais quente. Como a gente tá à noite e a gente não tem mais a incidência solar, né? Quando o sol se põe, a gente, então, tem essas diferenças térmicas entre dia e noite e ainda mais com as estações do ano. Então, no hemisfério sul, né? Ali onde eu morei, as temperaturas mais elevadas, elas são registradas no mês de dezembro e janeiro. Já no hemisfério norte, é em junho e julho. Por isso que, quando você tá assistindo na sua televisão aí em dezembro, né? Papai Noel, tem neve lá nos Estados Unidos? Você fica, ué, mas aqui tá um calor enorme, como é que tem, né? Neve. É por conta disso. Quando lá está quente, aqui está frio. Quando lá é verão, aqui é inverno. Quando aqui é verão, lá é que é inverno. Então, aqui nos meses de junho e julho, geralmente, a gente tem uma questão aí mais voltada pro inverno aqui. Lá, geralmente, é mais quente. E quando é dezembro, inverte-se. Dezembro é bem mais quente aqui e lá é bem mais frio, certo? Então, as temperaturas, elas podem variar com altitude. Quanto mais alto, né? Mais baixa será a temperatura, né? Como que isso acontece? Imagine você escalando uma montanha. Quanto mais alto você sobe, mais frio, mais as rajadas de vento, né? Serão poderosas. Então, as camadas mais altas são mais frio. Lembre-se de observar o infográfico das camadas da atmosfera. Lá você vai perceber que quanto mais alto, mais frio, mais se resfria, né? A gente chega a ter camadas da atmosfera com menos 90, né? 90 graus negativos. Já após essa camada, as temperaturas aumentam em muito, chegando a atingir até mil graus Celsius. Vamos falar sobre umidade e precipitações na página 9? Vamos lá? Umidade e precipitações na página 9. Uma das características exclusivas da Terra é a presença de água em estado gasoso. Isso aí é, assim, imprescindível para que exista vida sobre a Terra. Precisamos ter água em estado gasoso também. Por que isso? Porque a água em estado gasoso, ela também vai ajudar nas camadas da atmosfera com a questão, por exemplo, da limpeza do ar. Já parou para pensar nisso? O ar que a gente respira, por exemplo, ele contém vapores de água. Mais de 70% desse vapor circula nos primeiros 4 mil metros de altitude na troposfera. Isso ajuda demais para que o ar permaneça, de uma certa maneira, um pouco mais limpo. Esses vapores são o resultado da passagem da água do seu estado líquido para o estado gasoso, por ação da energia solar. Ou seja, é um processo que nós já estudamos no BMS passado, chamado evaporação. E é essa concentração de vapor na atmosfera que forma a umidade do ar. Então, ela é responsável por regular a temperatura da superfície do planeta. E ela interfere também nas condições climáticas dos diferentes lugares do planeta. Por isso que é muito importante esse vapor de água estar contido aí na atmosfera. Porque vai ajudar na questão aí da regulação climática, na regulação térmica das condições da atmosfera. Quando a atmosfera, ela está saturada de água em forma de vapor ou gotículas, acontece o que? As precipitações. O que são precipitações, tia? As chuvas. É. Quando é que chove? Quando a água que ela está no estado de vapor passa para o estado líquido. Ou seja, as gotículas vão se juntando umas com as outras, se aproximando. E a partir daí, elas se tornam gotas e acabam por causa da gravidade. Ficam pesadas e elas chovem. Então, primeiro que acontece, as gotículas se juntam, a gente chama de condensação. Quando elas se tornam gotas, elas ficam pesadas e precipitam. Ou seja, a precipitação são as chuvas. Certo? As precipitações são muito importantes para as temperaturas, para o clima, numa determinada região. Imagino que você acredite nisso, né? Porque quando chove aqui, quando chove aqui na nossa terra, é tão bom, mas é tão bom, né? Tomar um banhozinho de chuva, hein? Hum, ai, ai, ai. Então, quando a atmosfera, ela está saturada de água, ou seja, quando ela tem muitas gotículas de vapor de água, vão acontecer as precipitações, certo? Ou chuvas, como você preferir chamar. Tá bom? Então, elas vão se formar justamente da passagem da água do estado gasoso, que é vapor, para o estado líquido, né? A partir da condensação, que é quando elas se juntam, elas ficam juntinhas, certo? Então, as precipitações, elas são muito importantes. E a quantidade de chuva que cai em determinado lugar, né? Pode ser medido por esse aparelhinho que está aí do seu lado. É chamado de pluviômetro. Ele vai marcar a quantidade total, né, da precipitação em milímetros. Ou seja, ele vai fazer ali uma coletagem dessa chuva, para calcular quantos milímetros cúbicos de água acabaram chovendo naquele momento. Então, algumas regiões brasileiras chove muito, como no norte do país. Por quê? Porque ali nós temos uma grande, como eu posso dizer, um grande potencial de águas, né, por causa dos rios. Os rios são muito grandes, é um rio Amazonas mesmo, tá ali naquela região, muito grande. E ali o clima é muito quente. Então, acontece uma grande evaporação de águas ao longo do dia. E, basicamente, quase todos os dias chove ali naquela região, certo? Já no interior do Nordeste, como é o lugar onde nós moramos, ocorre pouca chuva. Então, a gente registra ali cerca de 500 milímetros de água. Ali no Nordeste, aqui no Nordeste, aliás, é 500 milímetros de água. E ali no Norte, 2 mil milímetros. Chove quatro vezes mais do que aqui. Para você entender o significado desses valores, você precisa imaginar uma coisa. Imagina que você pudesse pegar aí e guardar toda a chuva de um ano, né? Chuveu, choveu, choveu, você tem um reservatório e você pode guardar toda essa chuva durante um ano, né? Imagina os habitantes da região Norte. Eles iam poder nadar numa piscina de 2 mil milímetros de água, né? 2 mil milímetros cúbicos de água, né? Agora, aqui no Nordeste, a gente iria ter uma piscina de 50 milímetros. Ou seja, a piscina lá do Norte ia ter 2 metros de profundidade. Já aqui do Nordeste, ia ter 50 centímetros de profundidade. Dá nas canelas, dá nos joelhos, né? Então, você consegue entender mais ou menos a diferença? É isso. Lá chove muito mais do que aqui. E aí, a gente vai agora falar sobre chuvas convertidas. Mas a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre chuvas convertivas, chuvas holográficas e chuvas frontais. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar a respeito das chuvas e como é que elas acontecem, como que acontecem esses fenômenos e de que forma que elas se precipitam. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e que vocês tenham curtido bastante as explicações. Tá bom? Na próxima aula, a gente volta falando a respeito de chuvas de convecção, chuvas frontais e chuvas orográficas e de montanha. Ok? Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.